Algumas dessas plantas pode ser que tenha comida. Tem guarda. Ela não está aqui. Só tem os guardinhas ali. Deixa eu ver o mapa. Pode ser esse aqui, ou pode ser esse aqui, ou pode ser esse aqui. Não dá para saber. Ah, tem coisa no inventário, tem ferramenta. Vamos ver. Vamos ver as coisas novas que a gente pegou e vamos seguir. Depois a gente faz essa missão. Não dá para saber o que é que está faltando. Ferramentas. Use seus pontos de habilidade para desbloquear novas ferramentas. É uma bomba. Visite a sede dos ocultos. É, vou ter que fazer outra coisa na investigação. Membros da ordem. Ah, agora está tudo ligado. Misturisco a multidão no térreo. Abisso está escondido na Casa da Sabedoria. É um membro da ordem em serviço do... Tá, o Zarique. Mas e aí? E aí? É, não dá para saber. Deixar de acompanhar. Não, vai ter que ter outro jeito. Outras coisas para eu acompanhar. Investiga ameaças no bazar. Vamos ver as ameaças no bazar, então. 900 para o lado de lá. Ah, não. Aqui, cadê a águia mais próxima? Como assim não tem? É, aquela ali está longe. Essa daqui vai ser a mais próxima. Caramba, é. Tem muita coisa muito difícil. A mulher não aparece. É porque talvez eu tenha que liberar algumas pistas antes de conseguir fazer essa missão. Pode ser? Vamos fazendo as missões secundárias. E aí depois a gente vai vendo o que dá para fazer. É melhor agir com descrição. É melhor agir com descrição. Para cima, tem que agir com descrição por enquanto. Ainda bem que ele sobe nas coisas, né? Área restrita. Eu quero lá saber se é área restrita. Tá, tô na área, a área é minha. Pelo menos não tá mais com o negócio de procurado. Sabe aí, velho. Caramba. É, foi a área mais próxima que eu achei, né? E mesmo assim, dá longe pra caramba. É, tá tendo confusão no bazar. É isso que a gente vai investigar. Não sobe, né? Sobe aí, velho. Tem uma escada, não é possível, bicho. Uma pedrinha dessa, o cara não consegue. O bazar, velho. Já estamos no bazar. Vai entrar por cima. Que chique. Três chique. Tem um baú ali que eu vi. Algumas barracas foram saqueadas por guardas. Vai ter que matar os guardas? Deve ser. Ah, mas se eu matar esses guardas agora, vai todo mundo vir pra cima de mim. Eu tenho que ir atrás dessas barracas, não é que foram... Não, é pra lá mesmo. Ou só falta ser que nem... Ah, então é em cima, no lugar que eu tava. Sai daí, caramba. Não dá pra fazer os negócios, velho. Sobe aí, cara. Sobe aí, caramba. Tá, tava apontando pra cá. Deixa eu sair de perto, vamos ver se ele vai... Não. Eu acho que eu vou ter que fazer outras missões antes de vir pra essas. É, dá pra andar pela parte de cima do bazar. Pelo menos isso daí a gente já viu. Agora, adianta o quê? Investiga as ameaças no bazar. Ameaça aqui sou eu, pô. Ah, tá. Eu tenho que chegar perto desses caras de vermelho, eu acho. E escutar o que é que eles têm pra falar. Talvez. É como se eu assassinar esses caras aqui, vai todo mundo ficar me procurando. Bom, se é os guardas que estão importunando a galera. Pronto, agora os guardas não vão mais importunar ninguém. Tem mais uns caras ali. Acho que sendo procurado... Vai atrapalhar meu disfarce, né? O povo tá com medo de mim, velho. Não vai adiantar, não. A lei cuidará de você. Guarda! Os homens se esqueceram como trilhar o caminho justo de Deus. Guarda! Tem uns guardas ali. Mas e aí? Eu vou tretar com os guardas. Ah, eu tenho que conversar com o cara. Ah, velho, qual é? O cara ficou parado, bicho. Pronto, salvei sua vida aí. Eu sei que eu tenho que falar com ela, mas parece que... Ah, tá. Tem que ver esse aqui primeiro. Tá, tem que ficar oculto. Resgate os comerciantes de perfumes. Mas eu não já fiz, velho. Ah, é... Às vezes buga o jogo e demora pra poder fazer o... Concluir, né? O povo fica gritando por quê, velho? Ah! Era só vir por trás e liberar. Não só pra você, mas para os outros também. Em geral, pra pessoas como nós, que não são daqui, eu não tenho a mesma fé. É difícil pra nós nos sentirmos seguros, Zenkark. Uma remessa minha tá atrasada. Eu tô com medo que os guardas tenham aprendido meus produtos e camelos. Deviam ter chegado com alguns comerciantes para o Dairatalmal. Vos pedir um favor, meu amigo? Procure-os. Tudo bem. Devem estar em algum lugar na estrada que leva ao portão sul de Bagdá. Pra deixar que eu vá atrás deles. Pode ser que eu os encontre perto do Olho d'água na estrada sul. Obrigada, Saeed. A estrada além do sul de Bagdá é melhor viajar que você encontra esses comerciantes parados. Beleza, ele mostrou. Caso encerrado, o bazar. Agora vamos pra estrada ao sul de Bagdá. E vamos ver se no caminho a gente tira os cartazes. Vamos sair por aqui primeiro? O guarda, cuidado. Mas guarda, cuidado, que eles estão me procurando. Vamos ver se tem águia pra perto. Tem. Muito bom. E é pertinho mesmo, hein? Quer dizer, mais ou menos. Estresse inimigo. Ficam agitados, mas alerta para testemunhar acontecimentos perigosos. É verdade. Vamos lá, deserto. Uai.